Acho que os cara tá aqui, mano. O default bilistar é só a hora decisiva do... Tô tentando entender o que tá acontecendo aqui na... Ah, depois você acessa o site que o cara deu lá, caralho. Não, pô, não é isso não. Já pegaram aqui também. Ih, rapaz. O Star, na capela? Ih, temos que voltar, hein. Agora foi. Tem que voltar. Nossa. Toma bosta. Não, temos que voltar mesmo que bosta. Como você sabe? Ih, caí. Caí. Oi. Oi. Você tá aqui, Bruno. Não, eu caí dali, do bagulho. Vambora, Fabrício. Você tá cagando aí, Fabrício? Ah, Bruno, você tá muito exaltado. Ó, pata aqui, cuidado. Não espanta não, Bruno. Ó o pato aí. A gente tá, então, a gente tá nas costas da gurizada lá, hein. Caramba, tem muito pata aqui, pelo amor de Deus. O que que tá sujo? Ah, inferno! Essa porcaria tava em cima do negócio. Qual é a história do Hot Shadown da Palavos? Qual é a história do Hot Shadown da Palavos? praga né que assolou a nação em louisiana estados unidos eu acho que você pode esperar mais ó a vida da voltas eu tava atrás cês tão agora e também não foi porra nenhuma e depois dessa eu vou ter que dar aquela cagada básica ó tá todo dia oi foi você que bateu ele ou não? não 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 parece que é só agora gurizada ih já tão aqui já tô de Springfield tem nego na ponte aqui eu acho em eu ouvi tiro pra lá não tá lá pra trás da ponte tem cara aqui no campo áudio atrás tá vermelha a pista em os caras tão aqui mesmo com mais medo de tomar das costas que de tomar da frente cê acredita no bagulho? oi essa mirinha aqui é safada é safada é safada não tô falando de zoada porque tem esse bagulho na direita sim esse negócio nada a ver é isso que dá aracneofobia mas a pontinha na frente dela é boa mano aqui na frente não tão tenta parar de correr pô tem que achar onde eles será que eles já tão lá embaixo fazendo? mano com certeza se tiver arma silenciada toma desse bicho aí senão ele vai espotar a gente boa olha Zodoro eu não sei se tá lá embaixo não sei que aqui eu não tô vendo movimentação de nada ó agrou lá dentro agrou um bicho lá dentro agrou um bicho lá dentro aqui janela ó tá, tá, tá tem um aqui acertou? ai quase, quase, quase já se espontamos vamos procurar janela corta na parede aqui pelo menos corta na parede joguei caso aquele bicho venha aqui o que é isso aqui? é cobra? que cobra mano que cobra é Far Cry? sei lá salve salve Marcos alô bebês entro já já só tô tomando um açaí ai que delícia com banana? ai açaí com banana tem um bicho aí tem um bicho aí tem um bicho aí olha o bichão aí ó os caras tão lá dentro tão moqueadinho com certeza né olha o sangue sugando ai mano ai brudão fala ai dá uma sugada no fora e não tem né ai que isso tá ao vivo assim vou ficar aqui atrás ó vou ficar aqui atrás ó corvo aqui cuidado mano vai vir chegar tanto cara aqui velho ah mas os caras nem fizeram ainda o bicho aí é eles só tão moscando lá esperando a gente chegar a gente sabe que não há uma certa turma de pessoas aí eu quase matei o cara velho eu não acredito que eu errei o tiro velho quase matou mas errou o tiro é impressionante não pegou na parede eu não sei na minha câmera eu tava na cabeça dele mas pegou na parede mano tem corvo aqui tem um bicho correndo ali doidado calma do fogo lá porque é os caras que atiçam ele não vai vim pra cá não né não não acho que os caras os caras que devem tá atiçando ele né não ai mano só basta essa porra vim pra cá velho pô meu deus do céu olha o cocôzinho espera mais um pouquinho bebê tá na boca do gol tá na boca do gol velho tô sentindo aquela pontada velho o Pelézinho tá doido pra fazer gol mano cara cara dá pra eu Bruno ficar aqui no mato esperando até você ir lá cara então fica então fica porque eu tô me cagando de verdade vai vai então vai então vai tô bem muqueado aqui fui caraca o bicho foi pra longe mano tá maluco cara escutou isso Marcão ai o Marcão falou que tá tomando açaí com banana a banana grossa a banana pão a banana pão a banana crata hum 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 o que aqui meu trem apagou ó hum 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 o antagonizado está chegando aí que tiro foi esse, viado? que tiro foi esse? que tal a rádio? tá ligado aquele da ebilloyd, aquela cena do cara no banheiro lá? não repique isso como é que muda o FOB mesmo? o FOB? aperta ESC, opções gráfico e rapaz aí tá lá, escala da resolução da renderização escala da resolução da renderização aí tá lá acho que é isso, Bruno se eu não me engano que não, peraí mano, os caras já estão fazendo bicho já cadê o Germán? a gente tá com a TNT lá dentro adoro quando o peido e sai tudo Germán, 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 Germán os caras começaram a fazer o bicho tá, fechou e os outros caras? nem sinal nem sinal jogo do bicho jogo do bicho jogo do bicho mano, eu tô no stealth perfeito, velho então peraí tá com a arma de mira ou não? tô errei errei mora tem cara aqui, ó na tô olhando até a entrada mas nada ainda bop, bop cadê você, Germán? eu tô atrás eu tô de mira caiu um, caiu um deles caiu um deles caiu um deles escutou aí, Fabrício quer que eu rushei com vocês? caiu um deles caiu um deles é, já é Fabrício, tô com medo procurar os caras, mano sai, 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 sai sai, sai sai o que? o bicho quando ele faz esse barulho é porque ele rushou esse cara deve tá lá no fundo olha lá acertou alguém matei vou jogar fogo sai daí, Bruno sai daí, Bruno ai caralho joga em fogo corre, corre, corre tem um morto aqui mas tá vermelho ainda tem mais um tem mais um escondido algum canto cuidado tem mais um ou mais dois? tem mais um tem um corpo ali tem dois corpos? não, tem só um o outro corpo tá lá o outro corpo tá lá atrás então o outro aqui pelo amor morou todo mundo o outro corpo tá aqui não, 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 não tá vermelho ainda, Germán tem mais um cara tem um corpo aqui, ó tem mais um tem mais um ele pega em algum canto mata o bicho vamos matar essa porra então o problema é o cara onde que o cara tá? acho que ele subiu saiu fora o bicho me acertou atira nessa praga ah, fala sério o que que faz pra matar esse aqui? atira, atira, atira e joga fogo ah, só até aqui porra, faz mim atira isso, ó tô jogando nada tô jogando armadilhas, tá? haha, mano na moral, velho cadê esse bicho? tá aqui atira nisso tá aqui a bala acabou silenciada o que jogou o veneno? eu boa ai 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 atire fãs e o que acontece? e agorizado agorizado pete ele em em que foda Ai, cheio de barata, cheio de barata. Agora tem que achar esse outro cara, mano. Ele deve estar em cima então. Tem bala aqui? Tem bala aqui, ó. Esse cara deve estar em cima, gente. Pode ser, né? Tem mais bala aqui, Bruno. Cuidado nas escadas, hein? Sim. Tem armadilha. Eu botei armadilhas lá. Vou colocar armadilha também. Coloquei aqui. Cuidado, viu? Eu não passo por isso, não. Não, nunca na minha vida eu passei por isso, cara. Meu Deus. Mano, o cara tomou uma porrada do bicho e foi segurando na minha direção. Só tomou no peito. Opa. Ah, fui eu. Fica na outra escada aqui, ó. Alguém? Vai lá, Bruno. Cuidado pra não cair na armadilha, hein, viado? Olha pro chão. Vem aqui onde eu tô e fica aqui e eu fico lá. Qual escada? Vem aqui onde eu tô. Vem aqui, ó. Tô com medo. Achei a escada aí. Opa. O que é isso? Ah, tá. A escada tá aqui. Ah, não. Cadê a escada? Tá aqui. Não tem escada não, cara. Vem aqui, ó. Deixa eu ver quem é o Bruno. O Bruno é o 2? Ah, tá. Achei a escada, achei a escada. Cuidado, cuidado com a armadilha. Olha pro chão, olha pro chão. Ah, eu vi aqui a armadilha, um fiozinho que se colocou ali. É. Tá vendo agonizada pra cá. A gente vai pegar a pista e vai descer. Tá escuro pra mim. Quem jogou fogo nessa aqui? Pista de vermelho. Ah. Eu. Um morreu pro bicho e o outro morreu pra mim. E alguém ficou lá fora. Tava com a mesma arma que eu já ia matar. Tô agoniado porque parou o tiro lá fora. A galera deve tá aqui pertinho. Eu acho que tem uns negros aqui em cima, ó. Deixa... Eu e você pega a pista porque a gente vai... Fica camuflado aqui, ó. Como assim? Não é melhor o Bruno não pegar a pista? Mas ele não sabe usar a pista ainda. O bicho, ó. Mas eu não consigo... Não. Aí você se espota, na verdade. Ah, é que ele tá quebrando o cara. Vamos pegar e vamos vazar. Vamos por essa escada aqui. Eu desarmou uma armadilha aqui. Bora, bora, bora. Você colocou? Mas vê... Vê onde... Onde tem bicho. Ou vai esperar lá em cima. Eita porra! Calma, calma, calma. Tem três caras aqui em cima, ó. Três caras aqui em cima. Fodeu. Não. Quer sair aqui pelo outro lado? Não. O outro lado vai ser pior. Porque eles estão pra lá. Eles estão mais ou menos aqui, Bruno. Quero que eu desarma aqui. Quero que eu desarma aqui. Pera aí, pera aí. Vamos entender o que eles vão fazer. Ó, eles estão correndo lá pro outro lado. Desarma aí, desarma aí. Tem cara aqui, ó. Eles vão dar cara aqui, eu acho. Que que eu olho em ditar? Calma, calma. Ainda não. Vamos entender onde eles estão. Era bom o Germão olhar porque ele tá com medo. Tem um atrás aqui, ó. Eu não vou conseguir ver. Dessa parede? É. Mentira. Correu. Correu. Vai entrar à esquerda, eu acho. Pode entrar à esquerda mesmo. Se der a cara aqui vai tomar. Tá na esquerda total aqui. Também mentira. Tô levantando, Bruno. Cuida. Levanta. Cuida. Levanta aí. Tô descendo um pouquinho. Fica na frente. Desce, desce, desce e se cura. Cuidado na armadilha. Cuidado na armadilha. Opa, entrou na armadilha. Entrou, 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 entrou. Me furando. Sai. Então nessa escada aqui, ó. Cuidado, cuidado. Não, Bruno. Sai daí, irmão. Tacou granada em mim, mano. Por que você ficou lá, velho? Não, eu tava saindo. Ele tinha atacado o fogo e depois tacou granada. Eu ia passar pelo fogo. Tem gente descendo. Tem gente descendo por aqui. Já era, Bruno. Já era, Bruno. Vão ter que ir pra cima, mano. Pra tentar fugir. Porra. Isso, bate aí, Fabrício. Barulho do caralho, velho. Tem um bem aqui em cima, Azuzão. Armadilha aqui, armadilha aqui. Cuidado. Ai. Pronto. Ah, tem cura aqui, tem cura aqui. Não gasta a sua, não. Tem cura aqui. Ai, caralho. Ai, na minha frente. Puta que pariu. Mano, que... Ah, ele tá de fane. Tá atrás de você. Cuidado aí em cima. Dá pra levantar o Bruno, não? Não, ele tá em cima. Vai, vai, vai. Caralho. 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 Coitado do Bruno. Caralho de lixo, mano. Perder pra seta pra baixo é foda. Eles são seta pra baixo? Aham. Pelo menos de mim, é. Caramba. Que ódio. Mano, o cara tá radifundando com a pistolinha mais nojenta do mundo, cara. Caralho de lixo. Ai, ai. Quer dar de um tiro só não dá, não. Tô dando ideia que ele tá acontecendo aqui na... Desbloqueio. Wigfield, Marksman. Que porra é isso aqui? É a de mira Ah não, mas wingfield eu não quero não Vai na win? Vou na springfield não Vou na... Ah, dá uma dica aí Qual que você tá usando? Vai na... na infield mesmo Vou pegar a infield de mira aqui Infield de mira? Ah, eu não recomendo não Eu tô usando a carabina Você tá aqui level, Bruno? 7 Não liberou a carabina ainda não? Como é que é o nome dela? Carabina mesmo? Carabina Vertelli Carabina Ah, tem aqui, tem aqui Ah, então pega ela, pô Mas não tem de mira nela não Não, não precisa ser de mira, pô Ah, mirazinha né, pai Vamos ver, vai Vou de sapateira, mano É, deixa eu ver se lançaram mais skin dela É, deixa eu ver se lançaram mais skin dela Tem skin da sapateira ou não? O pessoal falou que é T Acho que não, não tá aqui ainda Sapatão? Sap... é sapateira É o nome da skin É o nome da skin É uma skin bem bolada Da arma mais sem vergonha do jogo e roubada Calma, clã Eu acho que ia ficar lá fora e ia dar bom demais Será, mano? Ah, trocando com esses bostos aí Cara, quem me matou tava de 12, mano Por isso que ele me matou Se eu tivesse contra arma ele ia tomar um sarrafo de De double pistolinha lá que ele... Ô, Bruno, você tem TNT, não? Quando eles estavam vindo ali Eu tinha que ter tacado uma bomba de concertina E ter levantado o Bruno, mano Sim, boa Boa Passa aí Bomba de serpentina? Concertina Aqueles arames Não sei que era bomba de serpentina Serpentina é o que mesmo? Serpentina, cara Serpentina é aquele bagulho Ah, tá Tinha que ter feito isso Mas minha afobação foi mais Ah, eu também me afabei pra caramba, cara Eu não posso falar nada, não Eu não entendi por onde aquele cara entrou, mano Tem quantas entrar Na verdade, ele passou Não, agora eu não sei por onde ele passou Porque todos entravam, tava com armadilha, mano Ele deve ter pulado da armadilha Nossa, que é o docioso O ideal seria tipo Dois com arma longa e um com uma doze, mano Pra tipo Quando acontecer isso a gente ficar mais seguro Com a doze na mão Com a calcinha no chão Dozeirinha Dozeirinha é foda Que ela é foda Com a doze na mão Que ela é foda 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 De um lugar Então então É um bicho só de novo, hein, clã. Agora vai. Ele não trouxe bomba de veneno, vai se foder. Se achar consumir, eu vou dar um toque, tá? Tá bom. Os manas são legais ali, tá? Pega a pista aí. Batiu a serraria? Pode nascer nego lá na serraria também, né? Improvável ali atrás. Amanhã é dia do professor, né? Amanhã eu não tenho aula, nem sexta. Que delícia, hein? Tá tendo presencial já, ou irmão? Não. Vamos aqui por trás que a gente tem curva. Graças ao meu Deus, não. Tá fazendo o quê? Engenharia. Boa. Se fosse presencial, ia tá chorando, viu, mano? Final do segundo ano. São quatro, né? Sim. Aqui na próxima eu vou estar aquecido, eu vou apelar. Vou usar a minha boa. Tá com a arma silenciada aí, mata esses vagabundos aqui. Pera aí. Comigo, hein? Comigo, hein? Cuidado com a corva aqui, hein? Vai lá, no Bolsonaro? É. Vai. Cora, agora. É. Vai. nossa mano se fosse presencial ia tá chorando demais mano presencial nossa eu tô com umas matérias muito fudida velho a matéria sem tempo cuidado aí com o que o meu sonho é ganhar dinheiro e deixar o gema confortável nossa senhora que nada nossa eu ia chupar tanto você que é isso cara nossa senhora é sem dó o bicho tá aqui alguém trouxe bomba de veneno eu vou ficar aqui fora tá eu vou ficar aqui fora eu não quero vou ficar campeirando na cara dura mesmo no lugarzinho que eu conheço que show de bola pra campear a gente pode campear aonde que é aí aí é bom não fica aí eu vou não que eu vou fechar a porta e esse galinheiro aí não sei o que você fez nossa bobo mano parecia que eu tava fora e esse galinheiro aí normal é gente eu vou me curar vou me curar vou me curar tô fudido tá ali acho que deu eu vou te o cara tem um acertei um acertei um derrubei boa tnt se afasta essa daí eu tenho outro vou jogar tnt lá puta que pariu ai caralho ah pelo amor de deus cara eu sou horrível não consegui sair do lugar segura aí que tem uma arqueira de arqueira não um cara de carabina de mira tá beleza tô marcando o cara daqui ó é aquela arqueóloga lá cuidado viu olha lá quem é aquele ali é o corpo né me achou me achou olha lá 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 acertou calma dá pra me salvar dá pra me salvar tá levantando o cara vai 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 cuidado cuidado ai meu deus eu tô do outro lado olha lá olha lá olha lá aí ó ah porra vai tomar no cu vei era dois não dava pra te salvar ali não porra não da minha câmera parecia que dava mas eu fiquei na se cura aí bruno não fica com essa vida não pelo amor de deus caralho mano usa o kit quando for assim enviado é a injeção é muito forte pra se usar é a injeção é tá na esquerda eu recomendo você se afastar um pouco e deixar eles sei lá ó se ele levantar você tá ó ó ó ó ó cuidado é vai ter que se mudar de lugar aí se mudar de lugar é bom cuidado que tem arqueóloga mano não fica muito preparado não ela tá de mira ela tá de mira e vão punha vai se afasta se afasta que tão vindo até de você se afasta vai no rio tô se aproximando calma a a a a a e a a a a a a Calma, calma, não atira Só se o cara realmente ver Calma Relaxa, relaxa Se Deus quiser os outros caras vão trocar tiro com isso Então, eu tô contando com isso Eu também tô E aí todo mundo se extrai, levanta nós Isso, mas acho que eles vão jogar fogo Cuidado Nossa, eu morri porra, bobagem Foram lá pro... Foram lá pro bot Calma, calma, Bruno Levanta ainda não, deixa eles esquecerem Fica lá no mato ainda Fica lá no mato ainda Fica aí, fica aí Jogou fogo em você? Não Jogaram em mim, jogaram em mim Relaxa, calma, não precisa desesperar Não, não precisa desesperar, calma Tem tempo ainda, relaxa Mas não dá pra salvar não? Dá, dá Calma, tem tempo Calma Calma Tem um na esquerda, olha Eu ouvi, eu passo Só quando taca fogo não dá pra levantar? Como é que é? Não sei Vai queimando a vida, vai queimando a vida aos poucos Mas dá pra você salvar daqui a pouco Só se demorar muito Germão, onde você caiu mesmo, irmão? Perto de você Vai pelos matos aí adentro e tenta salvar a gente Deixa eu ver, o Bruno tá com coisa de... Não vai pela esquerda, não vai pela esquerda É que eu vou estar no aberto aqui, ó Na hora que eu passar Mas tem essa coisa aí que te dá uma protect Olha lá, você viu no meio das árvores? Também das árvores ali Olha lá, olha lá, você viu? Na esquerda Olha lá Tá mirando você, não fica parado não Tem mais um na esquerda Olha lá, esquerda, 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 esquerda Mais na esquerda, mais na esquerda Foi esquerda Caraca, você tá precisando Vai ter que esquecer a gente Esquece nós, mano Vai dar tempo não Faz seu jogo aí, tenta matar os caras Tem bicho atrás Vai, você vai ter que matar com essa iniciada Tá vindo atrás de você Calma, calma, calma Não precisa correr não Ai, velho, que raiva Morrei pros caras desse É, eu vou ter que pegar uma arma com mira Você vai ter que jogar com essa carabina Para liberar a versão dela com mira Que é bom Ou então eu pegar a spring, né Mas a mira dela é muito longa Morreu, morremos Agora faz seu jogo Fica tranquilo No seu tempo Não, mas deixa eu pegar os caras, né Olha lá, olha lá, olha lá Ali ele fica a mira, ali você Sai, degão Mas rapaz, eu acho que tu precisa de um óculos Usa, usa Isso, agora você usa isso É ruim pra caralho Essas miras, mano É, mano, esse jogo é punk, velho Tá achando que Eu acho que quando eu mato 3, 5 negras Não é honra Não é honra Não é até dizer que a gente tá inspirado Não, que eu já fiz muita gameplay, porra Porra Zod também já salvou demais Mas você tem maior tempo que não joga, né Zod Pelo amor de Deus, né Isso é verdade Ó, calma, calma Tá na direita, tá na direita Tá rushando tudo em você agora Tá na sua frente, esquerda Esquerda, esquerda Calma, tem aqui na minha frente Já era, tá bom Você tem que virar, mano A mina já tava ali Grudada com você Te beijando O que que é? Essa mina aí, ela rastreia? Não, não Ela só tava com mira Ela tava de mira Ela tava com essa arma sua, só que de mira Eu vou pegar essa arma aí, velho Ai, olha Velho, eu mosquei demais Eu tentei subir o mato, só que não subia, mano Ai, o jogo tem uns bug que me dá raiva, velho Porra, dava claramente pra subir a porra do barranco e não subia E eu tava ali, camufladão, só que, mano, sem visão de nada, velho É, então Tipo, você viu que dava pra ver só, tipo O... A cabecinha do cara A cabecinha, ou então o braço, um pouco do braço Mas, tipo, não dá pra ver o cara inteiro Pra acertar Porque se você atira ali, às vezes não vara e não... É, eu não queria atirar ali porque eu tava com medo de não varar essa porra, mano Vamos vingar o Brunão Brunão Jogou o God ali Derrubou um cara, não foi, Brunão? Foi Depois o modo que levantou É, ficou mó tempo caído ali Ah, eu não liberei ainda a carabina de mira? Caraca, velho, eu tô moscando Ah, vou jogar de carabina Pra liberar de mira É... Ô, Brunão, vê se tá liberado pra você aí Na vaga de ferramentas Essa bomba de gás Equipamentos, né? É, ferramentas No seu carinha aí Lanterna, finalizador, faca, não Não tá liberado Porque essa bomba de gás, como é que funciona? É a mesma coisa lá com aquele moleto Quando a gente tá pegando fogo E você joga em cima da gente O fogo apaga E aí a gente consegue... A gente não perde vida e não morre E aí eles não conseguem tacar de novo Exatamente, até o gás sair E esse gás demora Eu acho que eles vão nerfar isso aí ainda Ah, mano, eu acho que não Porque tá muito roubado O negócio te derruba Joga fogo e... Eu tava com a bomba de gás Mas foi eu que caí Ó, o Germão, por exemplo, não tá levando esse cachorro Já volto Já volto Tá, o Germão... Tá, o Germão, por exemplo, não tá levando esse cachorro Mundo do cu, velho Fogo Ai, Brunão, Brunão Eu achei... Eu vou jogar no foda-se, hein Vou jogar no foda-se Show do paladinho da capital Show de quem? Paladinho da capital Pode nascer nego aqui, ó Acordei logo de manhã Ah, rapaz, os caras estão querendo farmar ou já acharam o bife? Não Não Vem vendo o dia Vem um abraço na minha avenida Que porra é essa? Uh Prende a minha vida Deixa eu ver se não nasceu ninguém aqui Caraca, que é esse? O cara achou o bicho Ó, né? Será que eu acerto isso aqui? No Aparentemente não nasceu ninguém aqui Vamos caindo que nem bosta lá Corregou que nem manteiga Igual manteiga Chega manteiga derrete Vamos pro E-Cross Cadê você? Alguém tá silenciado? Atira minhas cachorras aqui Cadê, cadê? Cachorro E bom que eu vim aí, hein Acorda, aguentem Acorda, aguentem As facas, mano Traz a bomba de gás aí Porque tá osso E aí que errou, hein Tem uma rave, mano Corregou, mano Socorre, socorre, socorre Socorre, socorre Mas corre por quê, gente? Oxi, o cachorro spawnou do nada, velho Caralho Fudeu, que porra que é, cara? Ai Corre, corre Não, não, vai por aí não Tá cheio de curva ali, mano Cheio de cachorro Deixa eu vir, safara Ah, cara O cachorro te deu uma volta, mano Porra, você viu, mano? Vai se fuder, velho Fala sério, velho Foguinha Oi, cara Fiquei preso Opa Foi Calma, calma, calma Que foi? Fala, filho Pelo amor Eu vi barulho aqui dentro, viu? De cara batendo, o cara caindo Alguma coisa eu vi Não, se for atirar, deixa pra tirar Tá tirando esse cachorro Mais pra baixo, irmão Meu Deus Não, tem que treinar, né, velho Não, tem que treinar Não, tem que treinar Eu acho que eu ouvi, mano Não tô ficando doido, não Acho que você tá ficando malu Não, tô não, velho Eu ouvi, caralho Marconizou o meu coração Ó, a pista não foi pega ainda Só partiu paróquia Amigo, eu estou aqui Braços abertos Que isso Vambora, vambora Cuidado aí com esses Uau, uau Aí, ó A gente tem que ir lá pra paróquia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nossa, deu o delay, mano De a cama, né Alejandro Caralho, o pessoal já tá na puta que eu pariu, velho Cês perdem tempo, porra Eu tô indo pro objetivo Ele é o primeiro a morrer Ah, pois pronto É um baitão, amigo É igual eu, sou o primeiro a morrer Ai, Fabliss Ô, cara Fabliss Os caras fazendo agazarra lá Tudo bem, Markovski E aí, pivete 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 Dois metros e meio De pura sedução Esse é o mapa da farinha, não é? É, sim Cadê o chapéu, viado? Tá quente, São Paulo Tá na prisão, hein, o bicho Tem que comprar o ar-condicionado, meu filho Ah, outro? Ah, é, no ventilador não presta Ah, foi aqui, lembro, da autria, tem que ter aqui, Fabliss Isso, lembro Tem que tapar o bagulho em mim? Tá aqui o bagulho em mim Foi, cara Te orienta, bro Tá na live lá gravado o bagulho, mano Você tá com o meu top em mim, cara Tá calor em São Paulo, pra mim tá sempre bom Porque a sua bunda refresca o bairro de Todo-Bon-Rô Peraí, tô brincando, tchau Tá achando que deve ter guri aí, hein? Tá na rua, preparado, surupando Que isso? Din, din, don O germão é o som Din, din, don O zaza O zaza é o vodô Ele come o meu cu, ó Que isso, mano? Tá branco, bicho Meu Deus, é Era mó pereiratra Pedeiratra Tá branco, por quê? Se ele fosse preto aí, ia ter algum problema? Nossa, o senhor Fala, saia Lá vem Pessoal da facul, mano Pessoal da facul, mano Sai, maluco Pessoal da ursa Pessoal da ursa Sai Pessoal da ursa por dentro E você assistindo, né, o cachorro Ah? Eu tô com duas balas no bagulho Fica aqui no cantinho que eu vou pegar a comida, olha lá O comer Ixi, os caras já estão banindo O outro, né? O outro, né? Aqui é minha última, hein, guys Por quê? Ele tá com o marcão aí Pra jogar Jogar, mano Ah, tem outros jogos pra jogar pra Eu não sei como é vocês Ah, que aqui é só rank Eu não sei como é vocês Eu não sei como é vocês Ah, a doença Ah, a doença Ah, a doença do rank Talvez morreu Quem morreu? Caralho, ele morreu porque ele ficou levando porrada Ele foi cagar Nossa, que burro, mano Mano, eu ainda aviso que vocês não protegem o aliado, hein, véi Vocês é foda Ah, os caras comeram o cu dele aí Ah, ainda avisei Tem cu aqui dentro? É um bem pertinho dele, nem ajudou Ah, não É foda, mano Tava trocando ideia com o marcão Eu vi na live aqui o cara bem pertinho dele Mano, como pode, né, véi Alguém tem veneno aí? Veneno não Ele deu a barrinha de graça Desculpa E aí Agora se lasca aí Se lasca aí, papai Sai daqui A gente tem cura aqui Sai mano, oxi Gira, velho Onde volta no YouTube? Oê? Voltando para o YouTube Welcome back Vão matar essa porcaria aí, velho. Já, já deveria estar matando já, porque... Ah, esse bicho aí, ele atrai os bichos pra dentro do corril dele. Eu tô com fogo, eu tô com fogo. Não gasta o seu não, pô. Pega o do cenário. Ah, mas eu não tenho. E esse tiro aí? Ah, mas é pra atender e desligar, cara. Não, atira nas laparinas, não tem a penduradora de uma parede. Fiquei no caminho deles. Atira nas laparinas aí, irmão. Com umas quatro laparinas. Mas ele tem que estar embaixo, tem. Tem três inimigos. Eu morri, eu morri. Ai, 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 ai. Recolheram a recompensa. Ai, 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 ai. Ah, caralho, eu tô da hora em mim. Ah, Fabrício, vira com ele. Cadê o Gê, irmão? O Gê, irmão, tu fazendo o quê? Oi, 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 oi. Tá peranando. Caralho. Ah, eu tô numa bosta aqui. Fazer a live pelo... Trimlab. Fabrício, eu vou morrer, Fabrício. Sai daqui, mano. Se você tá morrendo. Escalha, irmão. O cara tá aí, Fernand. O cara tá aqui, ó. Tá doido, é? Ele não pegou o outro, ó. Eu acordei logo de manhã e fumei o primeiro do dia. E um abraço na minha velhinha. Bom, quem ficou aqui vai tentar com certeza, com certeza. Quando testar, quando testar. E cadê você? Eu tô cooperando, já falei, mano. Vai ficar legal. Netinho no cenário, não vai. Estrava. Bem em frente a lanche. Tem nego ainda. Qual o status? Tem, tem. Claro, tem. Olha os caras tirando. Onde que tá o outro pessoal da pista? Eles não pegaram ainda, não? Fala embora, fala embora. Fala embora. É, tem mais caro no mapa. A gente vai ter que descer, tá? A gente já não é comigo, né? Eu passei. Quer que eu vá descendo lá? Pra quê? Pra trocar tiro com os caras? Pra agora, viu? Puxa o porco. Os caras deixaram eu cair, mano. Olha só. Quem é que tá? Opa. Alô. Eu deve ter cagado na sua boca ainda. Porra, velho. Que isso? Tá fazendo aquele filme lá. Opa, opa. A gente apanharam. Quem foi? Quem foi? Só abrir e esconder o suco aqui. Opa, tô mexendo no celular aqui. Acordei logo de manhã. Vai o brilho do dia. Dei um abraço na minha perrinha. Que delícia. Agora o brilho do dia tá derretendo aqui. Agora é o Bruno que pega a pista. Eu me deixo a honra? Uhum. Vamos lá, vamos lá. E agora tá ligado, né? Já dá uma olhada se tem de negócio ao redor. Calma, 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 calma. Agora você pegou a pista. Você vai apertar o E e vai olhar rapidamente. Não aperta. Não fica muito tempo segurando, não. Tá bom, tá bom? Viu alguma coisa laranja? Não. Pra cá, não. Pra cá, não. Então vamos embora. Mas pra onde que a gente tem que ir, velho? A gente vai descer lá no... Nossa, tá longe de barcaçada. Putz, ele tá muito longe, velho. Gema, se junta aqui com a gente. Vamos embora. Se já é mais de chegar perto, que a gente vai... Desliga essa lanterna aí, parceiro. Não é de puta que tem. Me liga na alma, só que tu quiser, hein. O cara mandando, é? Chato, hein? Caraca, o Marco é chato pra cacete, né? Quando é comigo, desliga essa porra. Ah, é um baitolo um cara desse. Eu acho que o Marco acerta agora. É, só cinco segundos essa porra. Agora que eu entendi. Você entendeu? Antigamente era dez. Porra, dez era roubado, então. Olha lá. Essa porra. Viu a cara lá. Olha aí. Olha aí. Onde? É moleque. Que bosta. Lá atrás dos trilhos. Sério? Vamos embora. Ah, mano. O que você fez? Por que você atirou no bicho? Ah, meu Deus. Atrás dos trilhos. Atrás dos trilhos, tem, nego. Tá. Ah, mano. Porra, você atirou no moleto, eu perdi a vida, velho. Atrás dos trilhos. Atrás da onde, marca de novembro? Aqui, ó. Vocês tão ouvindo, eles estão lá. Eu acabei de ver. É um sul-africano. Irmão, eu quero me preservar. Aqui é atrás da casa. Morri. Então, vocês tão cercado, velho. Vocês tão, tipo, muito cercado. Por que você não me ajuda? Mas, pra esquerda, ele tá por aí, bro. Nossa, ele já vem mirado, mano. Ele já vem mirado, velho. Claro, é. Ele tá vendo que você tá. Ele tá vendo? Ele tá com a pista. Ele vê mais ou menos. Agora eu não sei mais. Onde o cara tava? Onde o cara tava? Tá comigo aqui. Ah, onde ele tava, porra? Não sai, não. Não sai, não, Bruno. Mas não importa, Bruno. Você já pegou a pista, velho. Você... Nossa. Eles vão te ver do mesmo jeito. Ah, tá. Pelo raio lá, né? É. Cuidado. Ele tá chegando perto, atrás de você, viu? Se movimenta, Bruno. Não fica parado, agachado assim, não, mano. Parece que nem eu, não. Calma, porra. Calma, porra. Vai ficar assustando o moleque assim? Direita, direita. Traz o Zozol. Tá aqui comigo. Apareceu aqui na porta. Fudeu. Arma principal. O... Headshot! Diz, ajuda. Tô mirado na porta. Tô mirado na porta. Puxa, todo mundo da onde? O cara varou. Mentira. Ele morreu. Ele se matou. Morreu. Não, tem mais um. Tem mais um. Mais um lá perto do corpo do... Do meu. Lá perto do meu corpo, Bruno. O cara tá. Pá, até ó. Volta aí. Não, não. Nem, não. Vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado, mano. Não, Bruno. Vai, Bruno. Ele tá fugido. Ele tá fugido. Ele tá fugido. Um tiro e ele cai. Morreu, morreu. Agora sai, agora sai, agora sai, 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 sai. Calma, calma. O embolido vai pra trás de você. Calma. Vira pra trás. Sai daí, irmão. Tá atrás. Não atira nele, pelo amor de Deus. Não atira, não atira. Não atira nele. Bate. Bate nele com a arma. Com a principal. Não, não. Com a faca não. Com a faca não. Com a faca não. Com a principal. Com a faca não. Bate, bate. Que bom. É o B. Ah, o B. Ah, o B dele. Carrega a batida. Bate. Não fica rodeando ele não. Deixa ele de frente, filho. Se desfote, pô. Vai embora. Você vai perder a tua vida toda. Não, não, não. Atira não, atira não. Você na casa. Bate. Isso. Segura de novo. Isso. Bate, bate, bate. Continua batendo. Vai batendo. Continua batendo. Continua batendo. Vai, 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 vai. Continua. Continua. Agora vai ressar, gente. Meu Deus do céu. Que desespero, meu Deus. Esse aqui ia dar muita coisa. Falei, meu Deus. Devolete ou não? Tudo bem no Devolete. Cara, ele tomou um balaço bonito, hein, mano. Ó, dozeleiro. Errou o cheiro tudinho. Que churro. Um afro americano. Poxa, peguei um segundo do bagulho. É, dois afros americanos, ó. Com a roupa da casa. Vão embora, então. Vão embora, cara. Vão embora, vão embora. Que susto. É isso sim, mano. Cadê o outro? Um se matou com a granada. O outro voou pro meu leito. E eu ainda morro pros caras desses, meu Deus do céu, velho. Eu fui tentar dar uma de esperto, né, mano. Me fodi. Tentar dar a volta nos caras. Tinha um me esperando no trilho ali. Tomei uma na boca, só. Não, Bruno, desesperado, pô, meu Deus, mano. Eu não sabia o que falar, mano. Eu não sei se eu fico preocupado com os bichos, ou se eu fico... Ah lá, ó, ó, ó. Que porra é essa aqui que eu peguei? Quem que tá indo lá na frente? É você, né, ô? É o Exode. Ah, o Exode? Não vou roubar a minha aqui, porque a gente cai de novo. Ah, é o Bruno. Eu segui no cara errado, então. Depois dessa cagada... Não foi nós que matamos os caras, não. Não, foi eles que se mataram, mano. Cara, ó, você deu um headshot, mas os outros dois, eles que se mataram. Isso, rouba mesmo. Rouba mesmo, arrombado. Vai morrer, vai morrer. Eu também tô sem vida, não vem com essa gracinha, não. É a vida, hein? Deixa eu ver essa pistola aí, caralho. É o metralhador, essa porra? Com o fone é. Que porra que é esse aí? Tira aí, pra ele ver, pô. Eu não tô com o fone. Você tá com o fone, não. Eu roubei o fone. Nossa, velho, que medo, velho. Que medo, que medo. Vai lá, Marcão, entra aqui que eu vou fazer uns bagulho aqui. Beleza. Vou dar uma mijada. Próximo. Próximo da esquina. Vou baixar o 5M aqui, fazer a inscrição no Holy Pranes. Olha aí, faz violência. GTA. Quem jogou GTA? Ô, vem dia. Na época tá dois jogos de graça. Vendi as ca... Então, mano, eu tava com Xbox na época, não peguei, mano. Tá, tem dois jogos aí de graça na época pra PC. Abizu de mergulho e outro lá é... He's of Vietnam é bom. É, não, então. Vietnam eu peguei. Não vou jogar, não. Só pra preencher a... Eu também só pego e deixo na biblioteca. Só pra... Pô, a gente tinha que marcar um joguinho de Rocket League, mano. Ah, eu peguei o Hitman também na época de graça. Hitman 2, eu acho. Ah, ele virei a carabina de mira. Também com o tirão daquele ali. Ah, os caras saíram se matando ali. Os caras renovados. Os caras veem afobados, veem na agonia. O outro foi engraçado, correndo pro bicho lá. O bicho do outro, o bicho do outro pescou tapa. Pois é. Ontem eu só consegui jogar melhor no servidor brasileiro, Exódio. No americano, o meu ping tava com 300 aqui. Ah, acompanha dessa internet, não da nossa. Ô, louco. Eu sei, pô. Eu troca, eu troca aqui, mano. Calma. Quanto mais... Quanto maior o FPS vai caindo também. É, Guilherme. O brasileiro é o mesmo FPS que ficou melhor. Realmente. Eu sei não, velho. Não sei se são especialistas aí. Abaixei do T-Lag. Que isso. Vai, qual tu fez? Tu pagou e nem prestou. Prestou sim. Era internet que tava bugada. Era internet que tava bugada, Marcão. Não vem, não. Ó as graças, ó as graças. Você tem quatro internet em casa, né, Fabrício? Oi? Você tem quatro internet em casa, né? Tenho duas. Não, três. Ó. Caralho. É uma pro irmão, uma pra ele e uma pro pai dele. Não. É. E uma pro porno. Cadê o Germão? Vai, Germão. Cadê você, meu filho? Ele foi comer não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Eu decote com Deus. Ai, papai. Vou chamar o Marco. Tem que jogar o Among Us também, né? O quê? Verdade. Ô, vamos jogar aquele de fantasma lá? Qual? Então é isso. É, como é que é o nome lá? Famoso, fobia. Fantasma. Fantasma agora, hein? Ah, fantasma. Você é sete reais? Para, oxe. O cinco conto, eu compro. Voltei, gatos. Voltei, gatilhas. Ai. Vou chamar aí, ô, bando de maluco. A gente vai ficar off-tooth aqui, porque, pô. Fudei. Ó, é o Warzone? É. Você gosta de jogar Warzone? Ah, eu jogava bastante no console. E, Marco, você vai alugar hoje ou não? É, eu tô aqui. Ah, mas essa porra tá offline, quer ver? Pera aí. Olha, fica jogando offline pra não dar... Não, mano. Olha só. O menino tava jogando. A culpa é do filho agora. Aí eu tiro. Agora é culpa é do filho, hein? Brincadeira, né, bicho? Impressionante. Cara, mano, o cara tem a moral de colocar a culpa no filho, velho. Ele tem a pachorra de botar a culpa no filho. Ele tem a pachorra, mano. A pachorra, mano. Tem que pegar o cara desse e mandar batar. Cala a boca, cara. Cala a boca. Caralho, mano. Tem que pegar o cara desse e mandar batar. Ele tava jogando Borderland, ele. Borderland ele tava jogando? Borderland 2. Borderland 2. Borderland. Borderland 2. Borderland 2. Ele quer o 3. Eu vou pensar no caso. Ah, agora comprar o famoso Fobia, ninguém quer, né? Torrent. Torrent. Não. Pirate Bay. É, se bem que ele só joga offline mesmo. Então, caralho. Torrent de Pirate Bay. Eu preciso ensinar o Marcos a... Sai daqui. Sai, 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 sai. Olha lá. Tá escutando a nossa conversa. Sai daqui, Piru. Caralho, já deu porrada no filho. Olha o tapa. Olha o tapa, linda. O cara chama o filho de Piru, velho. Aí não dá. Piru é aquele cara que fica no pé da sinuca lá dizendo. Vai. Bate naquela porra que cai. O que porra é esse cara? O que é isso? Fica cantando a jogada pro outro. Aí quando não tá jogando não sabe fazer. E eu só tenho uma coisa pra falar. É, ok. Eu até agora, mano, ó. Hoje é quinta, quarta, né? Quarta-feira. Onde e 56 da noite. E o Marcão não mandou a foto dele sem camisa pra nós, mano. Mano, a gente tá aguardando. Mano, quer ver barriga? Mano, eu quero ver o seu corpo sensual. Estamos aguardando ansiosamente, né? Diga-se de porra. Apesar de não mandou a dele, vou mandar a minha por quê. Não, mas ele já vai pessoalmente. Alô? Mentira. Ele só vem com aquela camisona de basquete lá que cobre tudo. De basquete. Aí é mais uma coisa. Eu queria, sabe? Eu queria, velho. Eu queria te ver sem camisa, te ver. O Germão, o Germão já tá em forma. Ainda não. Tô chegando lá. Forma de bola. Forma de bola, exatamente. O Brunão aí tá marombudo aí. Eu tenho que voltar, Marcão. Eu tenho que voltar, mano. Só também chupando rola. Que isso? Que isso? Só tomando whey protein direto na fonte. E fazer isso aí que fica forte? Onde vai fazer, Zodian? Funcionou pra ele, mano. Ah, não. Eu era a poesade, eu sou. Olha, Mr. Olimpio, olha. Eita, que pariu. Ai, caralho. Não, mas o Bruno tá grandinho, hein? Ah, meu Deus. É isso que vem, eu volto. Tem que tomar uns produtos aí. Ah, é o bosta, né? É o bostão aqui. Ah, e começa. Tem que tomar... É sempre assim, aí quer tomar os venenos, aí não adianta porra nenhuma, fica de pau murcho. Não come ninguém mesmo. Não come ninguém. Por isso que ele tá forte, ele vem no outro PC pra comprar de veneno. Você não come ninguém porque você não quer, mano. Se você quiser, tem eu aqui, mano. Eu nunca ouvi a pessoa que adora falar dessa palavra, que é o Bruno, né? Qual? Pederasta, ele adora falar isso. Que palavra é essa? O que significa? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Pederastra? É. É, um cara pederastra, cara. É, eu nunca ouvi falar. Me explica o sentido da palavra, faz favor. Nossa senhora, velho. Eu vou ter que procurar no Google. Você não sabe explicar o sentido de uma palavra? É, um cara gay, cara. É impressionante, né, cara? É impressionante, né, cara? Pederastra, adulto do sexo masculino, exatamente masculino, que pratica relações sexuais ou afetivas com outros homens mais jovens. Aí, ó, tá vendo? Não, você não é mais jovem que eu, é? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Cara, um ano. Então eu sou pederasta, mano. É, pode me chamar de pederasta agora. Meu Deus do céu. Vou te dar o oi pro tempo, não. O oi pro tempo e você crescer, vou te dar. Ah, dá um cú pro meu pau crescer. Que isso, rapaz, você não aguenta. Cara, eu tô fazendo uma live pra família brasileira. Ah, mas vai ser monetizado mesmo, foda-se. Mano, mas família brasileira, então, tá nos padrões, mano. É, isso é verdade. Putaria, morte, hein? E roubo? Eu consegui errar o tiro. Ele, amor de Deus. Tinho? Volta. Vamos ver se o jogo começa mesmo. Ficou uma silenciada, tendo todo o cuidado. Ah, mano, ela tava na minha frente. Com um cabeçote. Ah, que delícia. Você já limpou o cabeçote de videocassete? Não. Nossa, eu não manjo agora as tecnologias. CCE 8 cabeças, já ouviu falar? CCE 8 cabeças, é foda. Você já ouviu falar? Não. Pô, é um dos melhores, véi. E HHS, o que fica certo? Ah, que que parra de se foder. Eu, que escroto. Segundo as línguas... E essa porradaria aí, quem tá dando, Marcos? CCE 8 cabeças. Ok. Ah, mas o Bruno não sabe, então. Nossa, eu te defendi do cachorro, mano. Olha lá, ele achando que é cavalo, o cachorro. Você já teve, Marcos, o CCE 8 cabeças? Não. Mas ele tem um videocassete. Mas ele tem um videocassete. Mas eu vou te varir pros outros. Que? Era Sharp. Sharp. Mas você não sabe quantas cabeças tinham um videocassete? Não. Não. Não, é sério. Quanto mais cabeça tem, mais qualidade o videocassete tem. Eu não lembro quanto era, não. Mas eu tinha um Sharp. Sharpzão, monstro, né? Sharpzão, não sei. Nem existe. Quebrou que apartou. Eu sei que o Marcos tem uma cabeça que vale pro doce. Rapaz, se colocar o videocassete... Já. Já vai. Se colocar o videocassete no Marcos, deve rodar em 1080p. Eu não ia em 1080p. E tanta qualidade que tava aí. Qualidade que eu tava. Nem precisava ter comprado a placa de vídeo. Não, comprei. Até agora é só trocar de processador pra melhorar. Meu Deus do céu. 37 FPS aqui, ó. 40. Caralho, o look inferior tá... Horrível, velho. Olha, 40 FPS. Pera coisa. Agora eu vou falar... Ai, cara. Eu vou falar um bagulho pra você, mano. A qualidade de resolução dos nozões é tão boa. Tão boa. Que o celular dele nem aguentou, Bruno. Foi tirar uma foto, o arquivo era tão grande que não coube e quebrou. O bagulho é fora, mano. O Bruno vai entender. O Bruno não entende disso. Tem até pegadinha com o Bruno, não deu. O Bruno, pra ver aquela foto dele pegado lá, tinha que pegar o tablet. E jogar na televisão, porque, mano... Não tinha, mano. Você tem que pegar aquela GoPro, tá ligado? Aquela mais top que tem. Aí você tem aquela olho de peixe lá, dá até pra ver a circunferência do pau. Que isso? Que isso? Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara, mano. O Bruno é foda, mano. O Bruno virou lenda, né, mano? Não tem nem o que falar, velho. Virou lenda. Pra mim, é lenda, velho. Pra mim, é teu. Olha, se aquele grupo fosse um grupo de mulheres... Rapaz, esse cara tava... Sucesso. Tava feito. Que aquele ali foi um marketing digital, que era feito isso, mano. O marketing digital foi boa. Não, é sério, mano. É sério. O Bruno, por que você não veio de um pack? Um pack? Um pack. Um pack. Socorro! Nossa, o cachorro que eu vim comer. É isso que tu deu, velho. Ah, eu escolhi ronda, porra. Ele tá escutorial. Se sério, oita vez. Olha, dá pra monetizar demais o Bruno, velho. Eu acho... Não, sério, a gente fala do câmera privê pra ele, mas ele não bota fã, né? Ah, eu pagava. Eu virava assinante premium na hora. Ixi. Bruno lá, com as doidas? Se ele quiser, até eu participo do vídeo. Com as doidas. Com as sequeladas, mano. Mas sempre tem uma sequelada que aceita, né, mano? É, sempre tem um... Um afro... Ah, tem monogamia, né? Caraca, não é uma vez. Monogamia é um relacionamento com uma pessoa só. Não, monogamia é... É com uma pessoa só, sabe? É, então. Então, tem monogamia. Vamos ver se é bom esse jogo. Qual? Motocrosszinho aqui que eu fiz. Você é louco, Zazal? Da Monster. Nossa. Pagô é bonito, hein? Motocross da Monster. Isso me lembra aquele Pepsiman do Super Nintendo. O joguinho das Olimpíadas do PoliStation. É. O California Games do Mega Drive. California Games era da hora, mano. Era foda demais. Poderia ter um remaster do bagulho. Pô. Pô, caramba. Não tô conseguindo acertar o Kuroko. Pô, o bagulho é treta, hein? É, a live tá travando, Zazal. Queria saber por quê. Olha o celular que tá travando também. Sei lá. Ah, a live tá travando mesmo. O YouTube não tá recebendo vídeo suficiente para manter um streaming contínuo. Por isso, os espectadores enfrentarão um buffer. E esse tiro aí? Quem foi? Marcão, você falou, você tá tão apagado? Você tá magoado com o nome? E agora? O que que eu faço pra arrumar essa transmissão? Porra, ontem a gente tava alto pra caralho do meu fone. Agora já tá baixo. Tem que comprar outro fone. Mas agora já tá normal. Escutou? Eu acho que tem alguém na água. Cala a boca, velha do cão. Cala a boca, velha do cão. Cala a boca, velha do cão. Tá branco. Não tem bomba adesiva. Onde a gente pode ficar? Tá. Bruno ainda tá aí? Coloca uma armadilha aqui, tá? Opa! Tem líquido aqui. Coloca aqui na porta. Coloca aqui nessa porta. Aqui, ó. Vamos, caralho. Se não coloca na próxima. Ou no caminho, no meio. Boa. Ah, mano. O bicho vai vir pra cá, velho. E agora? Coloca aqui na porta. Bora. Animal. Coloquei. Quer as pedra? Ah, eles tão no outro bicho, curiosidade. A gente tem que ir lá, hein? Vamos lá. Agora a gente já sabe como é que é você na hora H, hein? Gostou, não foi? Vagabundo. Tô indo pro Ceará pra ontem. Tá gravado, meu amigo. Ai, meu Deus. Foi querer me zoar e se... Sem querer, querendo. Foi querer me zoar e se entregou. Opa. O que é isso aí, hein, gente? Tá subindo a gurizada aí. Porra. Não. Ah, você morre na faca, né? Ali, lá, aqui, 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 ó. Ah, meu pai do céu. Ai, que porra. Tem um... Tem um afrodescendente lá no fundo. Aonde, fiado? Aqui, ó. Tô marcando, velho. Ah, tá no norte, né? Opa. Ai, caralho. Filha da... Olha, mano. Morri pro putambô. Filha da puta, deu dois tiros no tambor do meu lado. Aí é vagabundo. Um acerta pra cima. Ah, 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 escada. Passou. Desceu. Desceu onde tu jogou a bomba. Deixa eu me lutear, desgraçado. Pode te lutear ninguém, não, filho. Eu tô aqui com você, Marcão. Dá pra ser burro. E tem que ser um cara de vermelho aí, cuidado. Desceu onde o Exodio jogou a bomba. Headshot. Toma. Ó, esquerda, escada, escada da esquerda, Exodio. Eu matei um. Eu matei o que tava lá em cima. Tem um na escada da esquerda. Tem um de branco lá em cima. Você que derrubou? Eu vou derrubar um. Tá descendo, tá descendo. O que é isso? Caralho. O cara é bom, viu? Só deu uma. Levanta o Marcos. Não dá pra levantar o Marcos, não? Não, 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 não. Esquece isso. Levanta o Marcos. Rápido. Rápido, rápido. Se agacha. Vai, 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 levanta. Não, ele vem bomba. Levanta, levanta, relaxa. Jogou coisa no amigo. Cuidado, ele tá de mozinho. É? Cuidado, TNT. Você sai daí. Joguei. Olha lá, ele lá. Recarrega. Não dá cara, não dá cara. Se você tá sem bala, não dá cara. Cuidado, que ele tá mirado. Olha lá. Tá subindo. Ele é ele, mano. Tá subindo, tá subindo. Ele tá subindo. Ele tá subindo, Marcos. Aonde, velho? Ele subiu a escada, Marcos. Na sua frente, irmão. Tô vendo, não. Ele tá lá embaixo. Ele vai rissar o amigo dele, que eu joguei fogo. Tá aqui, ó. Tá aí, Marcos. Quê? Antigo. Ô, ô. Calma, Marcos. Olha o fogo. Não, não, não. Sete aí. Ah, quem é que não pega, mano? Vai tomar no cu. Cuidado lá embaixo. Vai, Marcos. Pega ele. Me rila, me rila, me rila. Vai, não. Rápido, rápido. O cara subiu. Eu não vi. Duas setas pra cima. Vai se fuder, mano. Ele vai te palmar, amigo. Ciccone. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, onde, exórdia? Ele tava em... Passou lá por trás, exórdia. Calma aí. Olha. Achou. Matei. Tenho o outro. Ai, na, é a menina, tá. Tenho o que é tosino. Foda. Tema. Pegar essa loja de camacite, que tem mais... Tem mais bala. Vou desfazer um negócio ali, já volto. Rapidinho. Tá chegando atragurizado, hein? Olha os cachorros. Vai tossir, rapariga. Peguei a mãozinha do cara. Não, não, não. Queria pegar. Tu quer pegar? Não, deixa eu pegar. Fica com a doze. Vou pegar aqui. Não, não, não. Não, não. Tá volando. Tu quer? Tu quer? Vou pegar a doze. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode ficar. Você é melhor com ela. Não, o negócio é... O processador não ajuda, né? Voltei. Tem gente? Tem. Tem uma gurizada que tá chegando. Eles estão vindo lá do 165. Seria bom fazer o bicho logo, né? Pra gente... Mas como vai fazer esse bicho, viado? Eu tô com a machada aqui e tô com a injeção. Então dá pra fazer. Alguém me ajuda aqui? Ajuda ele lá, Marcão. Vai, vai. Opa. Tá fechado essa porra aqui. Tem nem um machado aqui, não. Aqui, ó. Aonde? Eita porra, como é que foi isso, Marcão? Sei lá. Acho que foi o Exode que morreu. Ele deu um impulso pra trás e me pegou. Eu tô com uma barrinha de vidas. Uma e meia. Quer ajuda aí? Não. Não. Tá vim ele. Eu acho que eles estão fazendo outro bicho. Vai se fumo. Como é isso? Caiu. Não pegou a porrada dele. Germão, eu preciso de você agora. Caraca, o Marcão vai morrer. Cai no fogo. Puta que pariu. Eu me fodi. Tá acabando muito essa vida? Tá. Ah, eu vou morrer. Calma, 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 calma. Eita, falta um pouquinho. Falta a meia barra. Tá fechado aqui, né? Que bosta de jogo. Olha aí. Esse bicho tá vindo até aí, mas não vinha não. E aí, mãe? Caraca, é isso. Ele tá batendo muitos vozes. Ah, ele tá batendo rápido. Tá batendo rápido, não levantando nem tempo. Você nem viu que nem... Levanta agora, não. Ah, tem que ser depois, quando derrubar o bicho. Cadê o teu machado? Tem uma reta perto do Marcos. Quando eu dei a porrada nele, já virou, me deu... Nossa, ele tá vindo até aqui, velho. É? Isso foi surpreendente. Levanta, não. Vou levantar, não. E aí, meu querido? Quanto é, velho? Tranquilidade? Matei. No banho ainda não. Ô, Nietzsche. Oi. Você vai estar disponível no sábado? Sim. Vou botar de palga. É... Da que horas começa? Começa a sábado. Primeiro, se eu não me engano. Não, beleza. Eu vou estar em casa, então. Mas eu tô... Você tem certeza mesmo? Eu tô de palga, não. Eu tô naquela moção. Deixa eu perguntar, é... Tem alguma coisa de A, B, A, L, E? Vai lá, mãe. O que? Tem alguma coisa da vez, mano? Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. Você tem alguma conta um pouco mais low level? Isso é chata. Não, a minha platina é 4. Essa é CV, né? Tá ligado? Ah, seria bom alguma gold. Sei lá. Tem ouro, mas não tem quase um campeão. Ah, seria bom essa. Nossa, jogar nela vai ser muito ruim. Ah, cara. Mas tenta ver, porque senão a gente vai jogar com time muito forte. Platina, ou... Platina já vai puxar pro tier 2. Seria bom algo que puxe pro tier 3. Não, mas o tier dessa conta aqui tá a tier 4. Não, impossível. A tier 4, a tier 4, cara, não jogou o Clash nessa conta. Aí você tá me falando. Não, mano. Eu acho que não sei. É, é, ué. Eu vou te convidar e você vai ver. O tier do time vai... Vai ir lá pro 2, pro 1. Mano, tem uma pergunta. O que esses caras tão fazendo, véi? Os caras lá tão fazendo outro bicho, pô. Os caras tão fazendo outro bicho. Pô, o caralho fechou, ó. Que posição que você joga, Nietzsche? ADC. Só ADC? É. Joga as outras linhas, mas pra ganhar, você joga ADC. Tipo aqui, você quer ganhar ou você quer divertir? Não, pô, Clash é pra ganhar, pro maluco. Ah, pra você ver. Essa conta é a platina 4. Tirar aqui. A platina 2 já. Não, a platina 3, 89. Alguém, não é dois? Aham. Tá bom. Porque eu comecei a jogar de ADC, né? O negócio só falta ela carregar, né? Que ela não quer carregar. Caralho de internet. Ah, carregou. Espã, juntar qualquer, né? Doe? Por isso os caras não...